Não fala se uma grande divindade trouxe esse cristal líquido, e isso simplesmente diz que já existe. Como a história de qualquer mundo de RPG geralmente gera uma premissa de onde as pessoas que escrevem já viram, muito provavelmente deve ter sido espelhada no nosso mundo. Mas o começo é assim, eles começam com tudo, com água. Se você é um mestre de RPG e quer criar seu mundo, ah, no mundo ele iniciou, era tudo água. Já pode colocar e fazer um mundo já numa pegada meio que aquamanha, já com uma população vivendo ali debaixo da água. Não seria de aspectos diferentes, faz uma campanha marítima, seria interessante. Só que uma campanha marítima sem navio, porque é o início de tudo. E eles não necessariamente vão usar navio, né? Vai ser aqueles, vai ser aqueles, como posso dizer, veículos que vão por debaixo da água. Não necessariamente um submarino, porque submarino é uma visão humana. E já que a gente está vendo mais outras raças diferentes aí, seria interessante. Tem alguns outros nomes. De repente, pode adotar o Zora, lá do Legend of Zelda. Pode trazer para eles para aí. Tem várias raças aquáticas que seria interessante fazer uma campanha. Mas, voltando à Idade Azul, nessa época, em Toril, ela não era habitada, quer dizer, por uma raça inteligente, né? A B.I. e Toril, elas eram separadas. Sendo que a B.I. ficou para os primordiais. Vou fazer um vídeo explicando só sobre eles. E Toril ficou para os deuses. Os deuses chegaram em a B.I. Toril, eles gostariam de entrar, só que os primordiais falaram, peraí, cara, casa é nossa, casa não é tua, que negócio é esse de querer entrar? Os deuses não deram muita bola, entraram meio que na marra, na força. E usaram a energia dos primordiais para tomar forma, ter uma forma física. Eles eram tipo um globo de luz dentro do universo de D&D. Quando eles fizeram essa parada à força, né, os primordiais fizeram expulsar eles. E aconteceu a primeira grande guerra, que ficou conhecida como a Guerra do Amanhecer, Guerra do Ablorescer, que é a The Down War. Ele foi acontecendo entre os deuses e os primordiais. No meio dessa bagunça, dessa trocação de soco, um primordial, ele meio que, não posso te falar, ele fez um papel muito importante no meio da guerra, que foi a Dendar. Dendar tem muitos nomes, ela tem um nome que é comedora de mundos, a mãe do desfile da noite. Desfile da noite é um evento que acontece mais lá na frente, depois eu explico. Nidhogg, provavelmente o nome mais nórdico. A Serpente da Noite e a Mãe Serpente. Todos eles relacionados a, logicamente, Serpente. Só que a gente vai perceber muito em breve que esse papo de Serpente é um papo meio estranho. Bem, ela engole a noite, quer dizer, ela engole o sol, esse papo de ficar falando da noite é meio que embaralha a cabeça. Ela engole o sol, ela devora o sol, que as temperaturas, tanto em Andeir quanto em Turil, que eram separadas, elas vão caindo muito rápido. E isso faz com que grande parte do que se tinha, já cabe ser restrito. E assim acaba o período da Era Azul e inicia a Época das Sombras. Todo mundo mergulha na escuridão, e nesse caso é literalmente, porque não tem sol. Bem, eu vou falar agora da Dendá, e no próximo vídeo eu continuo o que aconteceu aí na Época das Sombras. A Dendá, ela é uma serpente colossal, gigantesca. Que ela passa, prestem atenção, seu tempo devorando os pesadelos e os medos de mortais. Hum, suspeito isso. Ela pega tanto o pesadelo de gente que morre, no caso mortais, quanto dos deuses, que eram os imortais. E ele tem a esperança, ele tem aquela vontadezinha de trazer o fim do mundo. Hum, hum, mensagens sublimináveis, mas vamos lá. Ela tinha cerca de 300 pés, para quem não conhece muito bem, pés é uma unidade de medida usada para comprimento lá nos Estados Unidos. Se a gente for trazer para cá, o jogo converte para a gente sendo 1,5, que daria mais ou menos ali uns 90 metros, aproximadamente, porque 30 pés no jogo é 9 metros. Então, 300 pés, 90 metros. Ela tem 90 metros de comprimento, as escamas dela são azul escura, ela tem olhos amarelos, olha a referência, e uma boca cheia de presas. Só que, normalmente, quando ela é retratada, aparecem duas grandes e duas pequenas, então ela tem quatro presas. A saliva, né? E ela sempre tem os ósseos de alguma das suas ex-vítimas ali na boca dela. A serpente noturna, né? A serpente da noite, como você quiser chamar ela, geralmente, quando ela vai lutar, ela usa o tamanho do corpo dela e esmaga a vítima. E depois ela engole ela. Ou então ela pode simplesmente, dependendo do tamanho da criatura que ela vai lutar, engolir ela já inteira, porque ela tem uma boca muito grande. A língua bifurcada dela, ela pode servir para, de repente, dar uma rasteira numa criatura, fazer ela cair. Ela pode enrolar na perna de uma criatura e puxá-la para dentro, quase como se fosse um sapo. E ela ainda pode usar a língua dela para enxergar um veneno de sono que faz a pessoa cair e dormir. Ela faz a pessoa ter pesadelo, se alimenta do pesadelo da pessoa. Olha, louco. A gente tem algumas imagens aí da Dendarr. Ela é grande, ela é com as escamas dela. Tem até o Action Figure da Dendarr também, para quem quiser fazer campanha. Muito interessante. Infelizmente, a gente não tem uma ficha dela, né? A gente teria que criar aí, usando aquela expansão lá, o livro do mestre. Ele dá umas dicas de como criar monstro. e lá no site, diz que o nível de desafio dela é nível 30. Então, se você tiver o livro do mestre, você já pode criar ela baseada nisso daí e alguns aspectos que ela pode ter. Aí vai da tua criatividade, cara, de criar. Voltando agora para uma visão mais espiritual, digamos assim, né? A Dendarr, ela se diz ser serpente, só que os comportamentos dela é completamente oposto. Por exemplo, uma serpente, ela tem uma cabeça, só que tem representações da Dendarr que ela tem várias cabeças e vários olhos também, que é muito estranho. Que esses olhos, na verdade, se parecem até ventosas e que se essas cabeças, na realidade, parecem mais tentáculos, então a gente começa a perceber que, na verdade, a Dendarr é uma desculpa. Ela é uma imagem projetada para a gente fazer, para a gente pensar que o culpado é algum ser réptil, enquanto, na verdade, o culpado seria um polvo, né? Até o próprio fato de ela se alimentar dos pesadelos e drenar a energia do medo também é muito característico desses seres aí, polvos, Leviatons. Eu vou trazer mais sobre eles, mas lá na frente, ainda não está no momento, estamos aqui só trazendo algumas referências, assim, para as pessoas sacarem, né? A história que foi escrita da Dendarr é a seguinte, quando foi criado, o primeiro mortal, que ele ficou cansado e teve que ir dormir, ele teve o primeiro sonho. Fala que a Dendarr, ela surgiu nesse momento que o humano teve, ou humano não, o primeiro ser, provavelmente não foi o humano, ele teve o primeiro sonho. Desde então, ela sai devorando os pesadelos dos vivos. até os deuses não são imunes a essa vontade dela de drenar os pesadelos. Foi a Serpente da Noite que foi dito que ela iria trazer o fim da Era Azul, e de fato aconteceu isso, e ela inaugurou a Época das Sombras, que é esse período que vai se passar que o sol foi devorado. E nesse período que ela acabou engolindo o sol, entrou a Era Glacial, surgiu a Era Glacial em ABI, em Toril. Dentro do universo de D&D, apesar da Dendarr estar sempre relacionada a algum tipo de ser maligno, cruel, ainda é possível fazer com que ela ceda, ou com que ela faça alguma coisa em troca de algo. Por exemplo, um paladino de Torme chamado Grydion, ou Rápido, ele desafiou a Dendarr e conseguiu ferir ela com uma lâmina lendária que pertencia a um cara chamado Alban Oniri. Não sei se ele é um Alban, é um tipo de uma divindade, alguma coisa, mas eu sei que o Grydion provavelmente usou algum item que aumenta a velocidade dele, que a Dendarr é uma serpente muito rápida, e ele conseguiu ferir ela. Quando ela percebeu que ela foi ferida, ela falou ah, tá bom, tá, desisto. Ela fez a concessão, né, que era só pra ver se ele realmente conseguir acertar ela, ele conseguiu, então ela meio que cedeu e ela aceitou o contrato lá que ele tinha feito, que era o seguinte, ele ia dar uma coisa em troca pra ela, não fala exatamente o que, e ela ia soltar todos os terrores noturnos, né, dos moradores que ficavam dentro do castelo de ossos, que era um lugar onde uma divindade chamada Siric estava governando. quando ela faz isso, eles começam a surtar, eles começam a ficar louco lá, porque eles estão vendo os pesadelos dele andando, né, logicamente ninguém tá vendo o pesadelo de ninguém andando, só que na cabeça deles eles estão vendo, e eles acabam meio que fazendo uma revolução, eles começam sentando porrada, acontece uma confusão lá dentro do castelo de ossos, e o Siric tem que lidar com aquela revolução que tá acontecendo lá dentro. Enquanto tá acontecendo esse problema, o Siric tem que lidar com ele, né, os revolucionários aproveitaram e invadiram a estrutura e fizeram lá o que eles queriam fazer dentro da estrutura, dentro do castelo de ossos. A serpente da noite, a Dendá, ela também tem seguidores, né, ela tem cultos que adoram ou combatem ela, eles existem quase tanto tempo quanto ela, cara, porque ela surgiu literalmente pra abalar. Aqueles que adoram ela, muitas vezes sequestram vítima, alimentavam ela com algum tipo de veneno pra ela dormir, não era pra matar, era só pra fazer a pessoa dormir, no caso é um sonífero, né, exatamente um veneno, e elas acabavam sonhando, né, e aí nesse sonho é que eles faziam pesadelos, eles instigavam pesadelos com magia e era oferecido esses pesadelos, esse tormento das pessoas como oferenda aí pra Dendá, a serpente da noite. O mais notável desses cultos era conhecido como a Ordem Sagrada de Acabar. Ela existia em uma cidade chamada Kalimport, onde ela foi apelidada de Mãe Serpente, né, acredita-se que ela tenha provocado um evento chamado Desfile Noturno, um desfile noturno, ou Night Parade, em inglês, era uma parada que aconteceu que tinha uma dimensão lá, que era a dimensão dos pesadelos, né, alguns arcanistas neterenses, que é o local Netter, eles fundaram uma cidade neter, e quem vivia em Netter era neterense. Os magos de lá foram pra essa dimensão, pra estudar, pra fazer as coisas dele lá, só que essa dimensão começou a mudar o corpo deles, né, eles começaram a ficar com aspecto de pesadelo, como se fosse uma espécie de abominação, todo retorcido. Quem nascia lá também nascia todo retorcido, todo torto. Parece até, pô, notícia aí da 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 cove, não posso falar o nome completo, que né, tá dando umas paradas meio estranhas aí, quem é que tá nascendo, sei que vocês não entendem. E aí, esses seres encontraram um portal que trazia pro mundo material, que é um mundo onde tem os seres mortais, né, tem as raças normais que vocês encontram aí, que, do dia a dia, humano, enfim, as outras raças normais, do que compõe o mundo de fantasia. E como a serpente da noite tá relacionado a pesadelo, e a trazer esses seres, manifestação desses seres, quando as pessoas viam isso, achavam que era obra da serpente noturna. Então, acredita que foi ela que criou esse evento chamado de desfile noturno, Night Parade, mas na verdade não foi ela, foram os seres, as pessoas que foram mutadas lá naquele demi-plano lá dos pesadelos, que quando encontraram um portal de volta para o mundo material, quando elas voltaram, elas já estavam completamente alteradas. Uma outra coisa que a gente vale a pena mencionar sobre a Dendarr também, é que o extremo oposto, né, do lado, acho que era do lado esquerdo do mapa, depois que unificou a Bih Toril, né, teve uma planície chamada Plinid Cult, que é um lugar aí cheio de floresta, e o cacete A4. Lá tinha uma divindade chamada Ubital, Ubital era um homem gigantesco, uma divindade de presso humana, que ele usava na cabeça uma espécie de elmo, de um tipo de capuz, que parecia de um jacaré, de um crocodilo, um tipo de animal réptil, e dizem que ele é o pai dos dinossauros, digamos assim, foi ele que criou os dinossauros. Lá em Cult, ela era chamada de devoradora de mundo. Eles acreditavam que ela vivia sobre Flame Peaks, que seria picos em chama, é uma região, e que um dia ela ia sair de onde ela estava por uma gigantesca porta de ferro, e ela ia devorar o sol, se o Ubital falhasse com falhasse com o dever dele quando chegasse o fim dos tempos. Eles também acreditavam que era seu dever sagrado lutar contra ela, os habitantes lá de Cult. Outro grupo de adoradores de Kellenvor viu como seu dever sagrado levar a batalha até ela, no plano da fuga, que é Fujui Plains, que é onde ela mora, pra sugar os pesadelos que ela havia devorado. Olha a coisa mais retardada que eu já vi, mas enfim, mantendo assim seu poder sob controle e ganhando uma certa e bem merecida morte, digamos assim. O plano da serpente é bem parecida com o plot de Eternos. Se você não viu Eternos, meu amigo, recomendo você parar, porque eu já tô quase terminando o vídeo, e você ir ver o filme, depois você volta aqui. Ela vai desenvolver, vai deixar o orbital fazer com que a população cresça, faça a guerra, melhore a medicina, pra que a população consiga aumentar, e da feita que a população aumentar, que tiver bastante gente, ela vem, devora o pesadelo de todo mundo, fica mais forte. Ela também pode devorar pessoas, porque a energia dela é tão grande, que na hora que a pessoa passa por dentro dela, ela vai sentir medo, vai sentir angústia, ela vai se alimentar disso, e o corpo da pessoa vai ser vaporizado na energia que ela tem. A aqui foi um vídeo mais pra mostrar mesmo sobre a Dendarr e a primeira época, a segunda época, a época das sombras, eu vou continuar também no segundo vídeo.